Tô aqui na HGK, gente, com um sorriso no rosto, eu não, a Ju, porque ela acabou de fazer uma venda e a segunda venda vai ser pra você, né Ju? É isso mesmo, Tiago. Hoje nós temos aqui esse HB20 2018, saindo por apenas R$ 51,900. É isso aí, tem o HB20, ó, a câmera foi tão rápida que eu até assustei. Ela saiu daqui e foi pra cá. Tem essa opção e também tem qual, hein? Essa estrada, Freedom Cabine Simples, saindo hoje. 2022, saindo hoje por apenas R$ 82,900. Vocês viram, né? Ela parou e pensou. O carro que eu vou falar aqui, você não precisa nem pensar, porque literalmente escreve assim, ó, raridade, né? Raridade, Tiago, exatamente. Esse Uninho 2012, hoje ele está saindo por apenas R$ 27,900. Bom demais, gente. E pra finalizar, pode ficar daí mesmo e fala daqui, vai lá. Tracker 2014, LTZ, saindo hoje por apenas R$ 67,900. A escada tá aonde? Tá lá ou tá aqui na frente? A gente vai colocar. Tem que ter, né? É, porque se for com a escada, não vem, entendeu? É o taquinho de guerra. Brincadeira à parte, gente, olha só. Venha conferir e comprar pra Ju ficar mais feliz ainda. Em qual loja? HGK. Então vem.